A operação contra a criminalidade em Iguatú resultou na apreensão de drogas e armas e dez prisões e uma sindicalista está entre os detidos. Os desdobramentos, né, Paulinho, a respeito deste fato que ainda chama a atenção aqui em nossa cidade, como você disse, na manhã da última sexta-feira houve esse desfecho da operação policial denominada Martelo de Ferro e a ação teve início, é bom ressaltar, que na quarta-feira do dia 21, realizada aqui na cidade de Iguatú pela Força de Segurança, desde então, compostos pela Polícia Civil, a Polícia Militar. E a operação visava combater a criminalidade na cidade e resultou na prisão de dez pessoas, incluindo a desta sindicalista e na apreensão, repito, de drogas e armas, como você também falou, Paulinho. Essa operação tinha como objetivo cumprir 23 mandados de busca e apreensão domiciliar, cinco mandados de prisão preventiva e dois mandados de busca e apreensão de adolescentes todos ligados a homicídios, tráfico de drogas e assaltos ocorridos na cidade. Durante a operação, dez pessoas foram presas e levadas à Delegacia Regional de Polícia Civil da cidade de Iguatú, onde foram autuadas por diversos crimes e, além disso, foram apreendidos quatro revólveres Calibre 38, uma pistola Calibre .40, diversas munições, mais de cinco mil reais em espécie, 150 comprimidos, popularmente conhecido como rebite, cinco gramas de cocaína, seis aparelhos celulares e uma motocicleta Honda Pop que havia sido roubada no último dia 16 de fevereiro deste ano. Destaco, Paulinho, que a Maria Sayonara Lopes Medeiros Fernandes, de 32 anos, presidenta do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais, foi presa em flagrante por tráfico de drogas e, segundo investigações recentes, foi apontado que ela estava envolvida com o tráfico de cocaína e a prisão foi efetuada pela equipe do Cotá. Com a sindicalista, foram apreendidos cinco gramas de cocaína, 3.800 reais. De acordo com a polícia, ela descartou uma parte dessa droga em um vaso sanitário da própria residência. A polícia ainda informou que ela permanece, que ela chegou a permanecer detida até o último sábado e onde aconteceu a audiência de custódia no fórum aqui da cidade de Iguatu e o resultado desta audiência de custódia colocou com cumprimento, sendo necessário o cumprimento, de medidas cautelares, entre elas o monitoramento eletrônico por meio de tornozeleira. A Sayonara teve ainda uma outra condição imposta pela justiça, Paulinho, contra ela, como fato de ser afastada de forma imediata da presidência do sindicato, do SPUM, que é assim popularmente conhecido, o Sindicato de Servidores Públicos Municipais de Iguatu. Paulinho, procuramos ela, né, Paulinho, obviamente, através da assessoria, da sua assessoria, assim como também do próprio corpo de advogados que se fizeram presentes neste momento, até a audiência de custódia, mas eles preferiram não gravar a entrevista e prometeram publicar nota, né, assinada por ela, mas até o momento isso não aconteceu, não recebemos essa nota, mas quem se posicionou através de nota foi o próprio sindicato, o SPUM, o Sindicato de Servidores Públicos Municipais, nota essa assinada pela própria diretoria, demonstra aí nessa nota, Paulinho, palavras de apoio junto à ex-presidente e comunica o afastamento dela por essa decisão da Justiça e confia que a própria Sayonara deva aí provar sua inocência junto à Justiça. O comunicado ainda esclarece, Paulinho, que a condução sindical ficará sob responsabilidade, na página seguinte deste comunicado, sob responsabilidade da Marlânia Alves Amorim de Almeida, hoje vice-presidente, passa a ocupar o cargo de presidenta desta instituição, repito, nota essa assinada pela diretoria do Sindicato de Servidores Públicos Municipais de Iguatú no dia de ontem, 25 de fevereiro. Nota aí que acabou sendo amplamente, repito, compartilhada nas redes sociais da própria instituição. Paulinho, após o final desta operação, conversamos com representantes das forças de segurança que estiveram à frente desta ação, entre elas a Polícia Civil, na pessoa do delegado Wesley Alves, conversou com a nossa equipe de reportagem, assim como também o comando do policiamento e rondas de ações intensivas e ostensivas, o CP Raio, na pessoa do Hudson. Vamos a essa informação, a essa entrevista que chega a partir de agora em Som e Imagens. Nesta sexta-feira, dia 23 de fevereiro, nós que fazemos parte das forças de segurança pública aqui do município de Iguatú, deflagramos uma operação chamada Martelo de Ferro, que seria uma operação visando combater a criminalidade na nossa cidade de Iguatú, em especial os homicídios, assaltos e o tráfico de drogas. Nós conseguimos, junto com a Justiça, aqui da comarca de Iguatú, 23 mandados de busca e apreensão domiciliar, dois mandados de busca e apreensão de adolescentes, envolvidos também com a criminalidade, e cinco mandados de prisão preventiva. Então, desde quarta-feira, dia 21, nós iniciamos o cumprimento desses mandados e hoje nós deflagramos a grande operação e finalizamos o cumprimento desses mandados. Pelo que nós apuramos até o momento, nosso saldo foi da seguinte forma, foram dez pessoas presas, sendo oito maiores, oito adultos e dois menores. Nós tivemos também cinco armas de fogo apreendidas, de quarta-feira até hoje, sendo quatro revólveres calibre .38 e uma pistola calibre .40. Tivemos drogas apreendidas, cocaína, apreendemos cerca de 150 comprimidos da anfetamina conhecida por rebite, mais de R$ 5.300 em dinheiro em espécie e seis aparelhos celulares. Além de uma moto que foi roubada no último dia 16, foi recuperada hoje, uma Honda Pop. Então, nós consideramos essa operação uma das maiores operações policiais da história de Iguatu, que de quarta-feira até hoje, um pouco mais de 48 horas, três dias no máximo, nós realizamos a prisão de dez pessoas envolvidas com tráfico, com homicídios e com assaltos. Tiramos de circulação cinco armas de fogo, munições, drogas ilícitas e ainda recuperamos uma moto que foi roubada. Então, consideramos uma grande operação e também um sucesso. Entre essas prisões que o senhor acrescenta, delegado, chama atenção e repercute nas redes sociais e na mídia local também a prisão da atual presidente do Sindicato de Servidores Públicos Municipais. No que se configura a prisão dela? Em que contexto aconteceu a prisão dela? O que pode ser adiantado? E que medidas o inquérito já prevê e possa servir de informação à população também? Pronto. Em relação a essa prisão envolvendo a presidente do Sindicato do Espume, do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Iguatu, nós, antes de realizar a operação, nós fizemos, claro, um levantamento, uma investigação preliminar, até para chegarmos ao Poder Judiciário e solicitarmos os mandados. E recebemos a informação de que essa mulher era envolvida com drogas, mais precisamente, cocaína. Então, conseguimos o mandado de prisão, uma equipe do Cotar foi até a residência dela e, durante as buscas, localizou uma quantidade de cocaína em sua residência, além da quantia de R$ 3.800,00 em espécie. Diante disso, ela foi conduzida até a delegacia de polícia e foi autuada por tráfico. E, durante a diligência, os policiais tomaram conhecimento que ela ainda despejou no vaso sanitário e deu à descarga boa parte da quantidade da droga que estava em seu poder. Ou seja, uma parte da droga foi apreendida, cerca de 5 gramas de cocaína, mas a grande maioria foi despejada no vaso sanitário. Ela foi conduzida até a delegacia de polícia e foi autuada por tráfico de drogas e será apresentada na audiência de custódia o mais rápido possível. O contexto da Polícia Militar, como é que se deu a participação, as forças, falando agora com o capitão da Polícia Militar, o capitão Hudson, em entrevista aqui à nossa coletiva, enfim, como é que se deu a aplicabilidade das forças de segurança, em específico da Polícia Militar, nesta operação? Bom, boa tarde a todos. Como a gente vem sempre fazendo essas operações em conjunto, após saber dos mandados, o doutor recebeu os mandados aí, a gente montou uma operação com efetivo da Polícia Militar, não só a Polícia Militar local, o raio e o POG local e o cotar local, mas também trouxemos o canil da capital que tem nos auxiliado nessa questão principalmente de encontrar os entorpecentes, que a maioria agora a gente está encontrando situações enterradas, e hoje a Polícia Militar esteve com um efetivo de mais ou menos 40 policiais nas ruas apoiando essa operação juntamente com a Polícia Civil. É um trabalho que a gente já vem fazendo isso em conjunto desde o ano passado, em dezembro do ano passado nós também fizemos uma operação como essa, essa operação desse ano, como o doutor Wesley falou, foi uma operação que superou todas as outras acreditas que a gente tenha feito nos últimos anos, não foi a quantidade de droga tão grande como a gente aprendeu em dezembro do ano passado, mas a quantidade de armas foi mais do que o dobro nessa operação agora, e o que dá um saldo muito positivo. A operação, o foco realmente da operação também era a prisão de armas, para coibir essa questão dos assaltos que estão acontecendo na cidade, mas não só os assaltos, mas também os CVLIs, são os crimes violentos, letais e intencionais, que a gente tem tido meio que uma guerra de facções na cidade, e tem feito essa operação, montou essa operação para dar uma resposta e prender essas pessoas envolvidas com essas situações aí. Enfim, como é que a própria Força de Segurança analisa essa operação em si? Acredito que o trabalho mais silencioso do início da semana, de quarta-feira até aqui, tenha contribuído de forma mais eficaz, pelo menos numa visão mais crítica aqui por parte do nosso feito de comunicação. Mas também o quanto é importante esse trabalho, entre aspas, apoteótico com helicópteros, surte efeito na população e traz à própria população essa sensação de segurança. Qual a avaliação que vocês fazem desse balanceio, desse tipo de operação um pouco mais silencioso e um pouco mais ostensivo por parte das Forças de Segurança? É um balanço positivo. A demonstração da união das Forças de Segurança Pública, nesse momento, ela é importante até mesmo para dar uma resposta a esses crimes que estão acontecendo na cidade. As nossas Forças de Segurança Pública já são unidas, mas essa operação realmente mostra, inclusive trazendo efetivos de fora, que trabalham com alguns policiamentos especializados, como o Canil, o pessoal do Cotá, traz esse reflexo um pouco maior para a nossa segurança pública. Enfim, além da, só voltando à questão dos detidos, para além da presidenta do sindicato, servidores públicos municipais, o senhor destacaria alguma prisão em específico, algum nome, grande nome de atuação dentro de facções criminosas e atuantes também no crime organizado como tráfico de drogas? E tem a sua responsabilização também nessa incidência dos crimes violentos, letais e intencionais aqui na cidade, delegado? Assim, pelo que nós apuramos, o nome da presidente do sindicato é um nome que chama mais atenção, que é uma pessoa do meio social. Os demais indivíduos, nós temos conhecimento que são envolvidos realmente com a criminalidade, seja com homicídios, principalmente com assaltos, mas nada que dê tanto destaque, está certo? Mas todos eles, pelo que nós apuramos, têm passagens pela polícia e a prisão desses indivíduos gera um bem social muito grande. Final do ano passado, em 2023, nós tivemos uma onda crescente de muitos assaltos. De quarta-feira para cá, até hoje, nós tiramos em circulação pelo menos três assaltantes. Então, isso já gera uma sensação de segurança bem maior para o cidadão iguatuense.